Malta do Aço, como é que é? Tudo a andar? Tudo bem com vocês? Malta, antes de irmos mesmo 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 ao conteúdo do vídeo, eu quero vos dizer que a parceria que eu tinha de o ano passado, este ano a gente tinha fechado o ano passado mais ou menos em agosto, julho, agosto, 5% de desconto para os meus subscritores. Agora, este ano, eles voltaram a falar comigo e conseguimos fechar 8% de desconto. Vocês usam o código Yuri, só Yuri, Y-U-R-I, e em todos os produtos dá-vos 8% de desconto, seja bielas, seja turbo, seja coilovers, seja intercoolers, tudo. Vocês vão ao site, eles têm um monte de coisas. Os turbos são daqueles típicos turbos chineses, mas malta, eu andei com isso no Honda Turbo tempos e tempos, todos os ondas turbo que eu conheço, quase todos usam desses turbos, S3, 1800 turbos, motores do Golf, enfim, muita malta usa esses turbos, mesmo Subaru, muita malta usa esses turbos e os turbos são bons. Não é nada do, ai, duram eternamente, mas para o que é e para as porções que a gente vai usar, chega e sobra, chega e sobra, temos turbos 150, 200€, eu também meti um turbo no meu Honda Turbo, no meu primeiro setup B16, o turbo foi 180 ou 200€, durou 3 anos, está mais que pago. Mas pronto, agora, a gente fechou 8%, vocês consultem o site, vejam se vos agrada alguma coisa e já sabem, código Yuri dá-vos 8%. Agora vamos lá ao conteúdo, ai, está um calor dentro deste carro, porque não se pode. Vamos ao conteúdo que é mesmo, que é o intuito deste vídeo. Eu tenho aqui estas bielas e eles disseram, pá, maluco, como tu vendeste muito também com o teu código o ano passado, este ano podes escolher umas bielas do nosso site, do nosso site todo, para que carro for, a gente oferece. Eles têm lá bielas para o sax, eu pensei a mandar vir umas bielas para o sax, mas eu não vou fazer turbo, o sax não vai ser turbo, pá. Então, pensei assim, bem, o Nelson, o bacana da DRP, ele farta-se de me ajudar, é, noites dentro a acabar o Cup para Track Day, é, atenção, este vídeo está a ser feito, eu não sei quando é que vou lançar, mas este vídeo está a ser feito antes do Track Day de 28 de Julho. Eu, possivelmente, com o agendamento de vídeos, depois com o Track Day, devo lançar este vídeo depois, mas ele está a ser filmado antes. E mesmo para este Track Day, ele já se disponibilizou, pá, vamos fazer tudo, turbo tudo, para o carro estar pronto, peças, traz tudo, pá, impecável. E como vocês viram, que eu já fiz com o Eduardo, eu com o Eduardo também, pá, acabei por lhe oferecer o carrinho de ferramentas, pá, eu acho que esta malta, a disponibilidade paga-se, a disponibilidade e a atenção paga-se, tem que se pagar. E uma maneira que eu arranjei de pagar ao Nelson, ou não, de agradecer ao Nelson, foi mandando-lhe vir aqui estas bielas. Eu já, eu vou tentar falar com ele agora ali na oficina, que eu vou lá levar, são bielas da Max Penningrods. Malta, não tem, ah, são bielas chinesas e não sei o quê, não, 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 malta, é material de qualidade, eu conheço muita malta com estas bielas, mesmo o próprio Eduardo da OX Motorsport, diz que já usou nos .gt's e tem uma qualidade semelhante ou igual à Zeagle. Era a même chose e custou metade do preço. Consultem o site, consultem-se também para o vosso carro, são muito, muito boas. E o que eu estava a dizer, o Nelson está a fazer um 1800 turbo, depois vamos filmar, vai levar a brita, vai levar a biel, vai levar a pistons, vai levar a jarda, em princípio, vai levar tudo do bom, vai dar brita, e depois vamos filmar. Eu em conversa com ele, disse-me, é pá, vou comprar umas bielas, assim, 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 assim. Disse, olha, amigo, não compres que eu ando a falar com os gajos da Banggood e tal, pode ser, da Banggood, da Max Panigrods, é pá, é tantos patrocinadores que eu já nem sei, da Max Panigrods pode ser que eles me mandem umas boazinhas. Mas não vantei assim muita nuvem que já tinha esta ideia fisgada. E assim foi, mandaram-me estas bielas, é para o carro dele, eu agora vou ter com ele, vou-lhe oferecer isto, vai ser uma prenda minha para ele, um agradecimento, não sei se ele estará à espera, se não, eu deixei assim a minha nuvem, podia ser que arranjasse e tal, mas acompanhe aí que daqui vou já, 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 levar as bielas ao homem. Fica por aí e vamos lá! Nelson, youtuber que é youtuber, entra com a câmera na mão, anda cá que preciso de uma ajuda tua, bom, é urgente, bom, é urgente, bom, é urgente, bom, é urgente. Preciso de ti dois minutos e meio, Nelson. Dois minutos, Nelson. Olha que estás on camera, Nelson, depois eu não vou cortar o vídeo no YouTube. Olha que estás a ser filmado, eu não vou cortar o vídeo no YouTube. Vou dizer como me deixaste aqui à espera. Enquanto o homem não vem malta, temos aqui um TDI, temos ali um TT, um A4, deve ser 1.8 turbo, quase certeza, um Alpha Q2, uma Série 5, uma Lex, um Lex aqui, um Acorde K20, temos ali um mecânico, que eu estou sempre de câmera na mão e ele já não me pode ver à frente, Leões, Ibizas da Treta, 206 GTIs, e aqui está um 1.8 turbo que eu havia dito no vídeo, é este menino aqui. Como é que é, my man? Como é que é? Estás on camera? Olha o que eu trouxe para o teu patrão. Olha, isso é que é. Isso é que é. Vou lhe oferecer. Hájas-me ou vou para o plano? Para o áudio. Para o áudio. E aí, vai ser bem. Mas ele agora vai ter que me explicar, vai ter que falar o melhor disto que eu. É que eu sou um bocadinho, tenho que apresentar um produto que não percebo nada dele. Não percebo nada disso. Não percebo nada dele. Chegou-me aqui uma merda que eu preciso que me expliques para o que é que serve. Mas belas. Para o que é que isto serve? Eu tenho que fazer um vídeo e explicar porque é que elas são boas. Essas são as tuas vielas, companheiro. Ainda bem. Agora tens que me explicar, agora malta. Eu não sei, ele vai. A malta vai me dizer assim, isso é material chinês, isto não é besta. Já sabes, porque a malta é assim. Isso é bom ou não é bom? Porque é que a malta ultimamente tem usado sempre isso. Já o Eduardo da OX diz que usa muito nos GTs. A malta dos PSAs tem metido à brava nos PSAs. Pá, isso é bom ou não é bom? Pelo menos a malta não se tem que queixar. O feedback das pessoas que já montaram, que eu conheço, é relativamente bastante bom. Eu vou testar. A Inglaterra usa um blade isso no 1.8 turbo. Exatamente. Foi uma das causas que me fez procurar isto. Foi o preço e qualidade. E agora só mesmo testando, mas creio eu que sim, porque foi a minha procura. Eu no vídeo para cá disse à malta que estavas a fazer 1.8 turbo full power. O que a gente dizia depois da abrita naquilo. A biela já temos. Full power não é bem full power. É um mais ou menos power. Ou seja, eles são muito fracos em termos de bielas. Quando se quer puxar um pouco, não é pela cavaleja, mas pelo binário cá em baixo. Ele tem tendência a desdobrar. Aliás, posso até mostrar a diferença destas. Tens estas de origem? Tem aqui as origens. Estas. Isto é um bom conteúdo. Isto é um bom conteúdo. A diferença é relativamente esta. Sim. Brutal. E elas tendem a desdobrá-las aqui. Eu já vi umas fotos. Quando se mete muito binário, que é fácil de pôr muito binário cá em baixo. Sim, os carros são fortes. São muito fortes cá em baixo. Os carros são fortes. Foi uma das coisas que me faz, o que me agrada bastante neste motor é mesmo isso. E foi querer trocá-las louco. Ou seja, dá perfeitamente para manter as postões originais e subir um bocadinho bem. Ah, não vais meter os forjados? Não é mesmo. Eles aguentam, aguardam. Não é só a pena. Olha, eu tinha dito que ele ia usar forjado, afinal eles de origem aguentam brita. Qual é a potência estimada que um dos de origem aguentam? O limite deles, mais ou menos. É sim. 400? Eu vou-te ser sincero. Eu e todos os motores que fiz em 1.8 tour, levaram todos os postões. E bielas. No meu não vou pôr. Não vou pôr porque também não quer explorar. Não é para andar no limite. Exatamente. Mas pelo que dizem, dá para ir até aos 500 cv, mas atenção, isso não é chapa 5. O pessoal diz 500 cv e ficam logo com a ideia. É 500 cv, mas não quer dizer que eles têm a classe estar durante muito tempo. É, não é? Exatamente. Ou seja, mas andando à vontade com 300, 350 cv, isso é garantido. É garantido. Ou seja, o que as bielas já não aguentam. Já não aguentam. Já se torcem. Podes fazer até os cavalos. Não consegues apuxar o binário cá em baixo. Exatamente. E este motor também já tendem a ter os pinos de 20 milímetros, não os de 19. Logo, também já são mais fortes. Yeah. Bacana. Olha, pronto. Foi um vídeo aqui das bielas. Nada melhor com o mecânico para falar disto. Que eu não sei nada disto. Eu não vou falar de outras marcas, mas creio que estas bielas são tão boas como muitas outras marcas. Mas que se paga bastante bem. Bastante bem. Isto é metade do preço das outras. Pronto. Exatamente. Foi o que me fez procurar o feedback das pessoas que já montaram. As pessoas com quem eu falei e dizem que é muito bom, muito bom. Aliás, há disto para PDs. Yeah. Há disto para PDs. Bem, está feito. Está explicado aqui por um mecânico. Na descrição vai estar o meu código de desconto que passou de 5% para 8% nesta marca. E pode ser que para o ano a gente consiga 10. Consegui 5 no primeiro, 8 no segundo. Se conseguimos 10 para o outro, já não é mal. Vai, fiquem bem. Um grande abraço e um grande gajo. Malta, espero que tenham curtido o vídeo. Esta malta fica sem palavras. Não sabe o que é que há a dizer. Já quando eu dei o carrinho ao Eduardo, o gajo também ficou... Quando a gente desliga as câmeras e isso está para acabar tudo, é que ele dizia Epa, obrigadão e o caralzinha, nem disse nada no vídeo, não é obrigado e nada. Aconteceu exatamente o mesmo com o Eduardo e tal e qual. Mas malta, assim é que tem piada. Não estava à espera, chega ali um gajo com uma caixa, ele não viu a caixa, metia a caixa lá em cima, leva com umas bielas e a gente nem sabia o que é que eu ia dizer. Mas acho que assim é que tem piada, é tudo espontâneo e não há cá nada premeditado, não há invenções, não há nada fake, é o que é, é o que é. Vai, mais uma vez, foi só em tom de despedida. Fiquem bem, na descrição vai estar o site, o link, essas coisas todas, o código de desconto, deem uma vista de olhos, que vocês vão gostar dos preços e desses preços tirem 8% de desconto. Eu já sei, se a malta aderir, eles vão-me mandar mais coisas e quem sabe a gente um dia ainda fazia um turbo ou não fazia um... logo se vê. Logo se vê! Logo se vê! Logo se vê!